Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Bru Carini e eu moro na Austrália, eu tenho um canal no YouTube sobre intercâmbio, vida na Austrália e viagens. Então se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve no canal e curte o vídeo também. Ativa a notificação, ah, é muito importante, hein? Ativar o sininho pra você receber sempre quando tem vídeos novos. O último vídeo que eu fiz gerou um maior bafafá de que, uau, a Austrália é o melhor lugar do mundo pra se viver, vou ganhar bem, vou ficar rico, milionário. O que vocês estão fazendo no Brasil, né minha gente? Vamos lá vender casa, carro, deixar a família, deixar o cachorro e bora todo mundo pra Austrália porque o Brasil não tá com nada. Pois é, fiquei um pouco assustada com isso, muita gente falando pra mim, Bru, você acha que vale mesmo a pena vender tudo que eu tenho aqui e deixar minha vida aqui pra Austrália? Ai meu Deus do céu, pois é, difícil, né? Vocês deixam uma posição muito difícil assim pra responder esse tipo de pergunta aí e é muita responsabilidade, né, responder isso pra vocês. Bom, o que eu tenho pra dizer é, primeira coisa, se você não viu o vídeo eu vou deixar aqui no card pra você assistir e segunda coisa é, em que tipo de situação que você vai vir pra Austrália? Né, como que você vai vir pra Austrália? Você vai vir com o visto de estudante? Ou você vai vir com o visto de trabalho? Então tudo isso depende de como que vai ser a sua, a sua vida aqui na Austrália financeiramente. Então vamos dizer assim, tem gente que acha que vai vir pra Austrália com o visto de estudante e vai ficar rico. Não, gente, se você vem pra Austrália e que é uma das grandes vantagens de você vir estudar, ai vou estudar inglês, eu vou fazer um curso técnico ou uma graduação, uma pós-graduação na Austrália, você pode trabalhar 20 horas por semana, né, lá no visto tá 40 horas quinzenais, mas a gente conta aí com 20 horas por semana. Então você vai trabalhar lá aquelas 20 horas por semana ganhando 18 dólares a hora, mas o cenário é diferente, gente. Se você é um estudante, às vezes você chega não tendo inglês bom, ou às vezes você vai trabalhar em áreas que você nunca trabalhou na vida, vai trabalhar como garçom, por exemplo, ou vai trabalhar fazendo limpeza, são coisas que você não tem experiência. Então mesmo que você ganhe 18 dólares a hora, que é um valor super legal, tipo, faz os olhos brilharem, você tem que parar pra pensar, né. Tem duas formas de contratação aqui pra esse cenário que você vem como estudante. Ou, enfim, se você estiver aqui na Austrália. Você pode ter dois tipos de contrato quando você é um estudante. Você pode trabalhar part-time, que é meio período, ou você pode trabalhar casual, que é casual. Então, digamos assim, se você consegue um emprego como part-time, que não é, assim, a coisa mais fácil do mundo de conseguir, principalmente por um recém-chegado na Austrália, ótimo, legal. Você vai ter aquelas suas 20 horas semanais garantidas, e você vai receber o seu salário por semana lá com as 20 horas. Isso é o melhor cenário que tem, você consegue sobreviver com aquilo. Ah, Bruna, dá pra trabalhar as 20 horas semanais e ainda guardar dinheiro? Depende muito, depende de cada um. Normalmente, o governo calcula você ter essas 20 horas pra você sobreviver na Austrália. Obviamente, se você consegue, por algum motivo, emprego que você vai ganhar mais que 18 dólares a hora, eu vou ganhar, sei lá, 25 dólares a hora. Ou vou trabalhar pra alguma empresa que eu vou ganhar mais. Ou, enfim, né, e aí você, sendo econômico, você consegue sim guardar dinheiro, mas não vai ficar rico. Outra coisa é você ser contratado como casual, que é o mais comum pros recém-chegados. Então, você chega aqui na Austrália, e aí uma pessoa te contrata pra trabalhar no emprego como casual. Então, casual nada mais é, isso é legal, viu gente, as duas formas é legais. Então, uma pessoa vai te contratar pra trabalhar casual, mas ele só vai te chamar quando tem emprego. Então, às vezes você vai uma, duas vezes por semana, três vezes por semana trabalhar. E você não cumpre essas suas 20 horas de trabalho, que é o máximo permitido pra estudante internacional. Agora, um cenário diferente é quando você tem um visto de emprego, né? Então, ah, eu tirei um visto pra trabalhar na Austrália. Um visto de trabalho permite que você trabalhe full time, que é período integral. Trabalhando período integral, aí já é outra história. O que você não pode pensar é que você vai chegar na Austrália e você já vai arranjar emprego na primeira semana. Em nenhuma dessas situações. Chegando como um visto de trabalho ou chegando como um estudante, né? Você tem que se permitir dar um tempo. Principalmente se você chega com o inglês muito pouquinho, você tá chegando num país pra se adaptar. Então, isso me assusta muito quando as pessoas viram pra mim e falam assim, Nossa, Bruna, também vou largar minha vida toda no Brasil pra ir pra Austrália. Mas eu acho que um planejamento, assim, de deixar tudo e ir pra Austrália sem nunca ter visitado a Austrália, sem nem ter um emprego na Austrália, sem não ter nenhuma garantia de nada na Austrália, eu acho muito arriscado. Tem gente que faz isso e dá certo e tem gente que faz isso e não dá certo. Então, eu acho que tem que todo mundo manter um pé no chão. Uma coisa que eu posso pedir pra vocês fazerem, que eu não tenho indicação ainda, e que se você morar na Austrália e tiver uma indicação boa de um agente de imigração, por favor, me mande uma mensagem. É procurar um agente de imigração. O que é um agente de imigração? Ele vai avaliar toda a sua vida, ele vai avaliar o seu histórico acadêmico, então, qual que é a faculdade que você fez, o seu histórico de empregos, que emprego você trabalhou, qual a função, tudo. E ele vai pegar toda aquela sua experiência e jogar ali no governo da Austrália pra ver quais são as profissões em demanda da Austrália, pra ver se você consegue tirar um visto de trabalho. Então, tem essa avaliação. Você pode vir? Pode, mas... Bru, como que eu faço pra conseguir esse visto de trabalho? Você vai num agente de imigração, ele vai avaliar tudo. Se for tudo favorável, o que é favorável? Você ter a sua profissão na lista das profissões em demanda na Austrália, você ter experiência naquela área, você ter um inglês bom e pra isso você vai fazer uma prova pra provar que você tem um inglês bom. Cada área exige uma nota diferente do IELTS, que é uma das provas que você pode fazer pra comprovar o teu nível de inglês. Então, não é assim, tipo, super fácil. Lógico, se você tiver todos os requisitos, vai ser super fácil. Se você não tiver, você vai começar do começo, que é vir aqui, estudar inglês e ver como que vai ser. Foi o que eu falei pra vocês. Quando eu vim pra cá, eu não tinha ideia de verdade que eu ia ficar na Austrália. Essa não era a minha intenção e nem do meu marido. Então, a gente veio pra estudar. Depois que a gente estudasse, a gente ia voltar pro Brasil, provavelmente voltar pros nossos empregos antigos. E é isso. Só que o que aconteceu? Meu marido arranjou um emprego dele na área dele, eu arranjei um emprego que não era na minha área, mas que era um emprego que eu tava gostando. Então, a gente resolveu ficar. Então, talvez o que eu diria pra vocês é faça um teste, né? Venha fazer um intercâmbio, venha passar uma temporada aqui, se você tiver condições financeiras de fazer isso. Primeiro que assim, você não vai gastar dinheiro, você jamais vai gastar dinheiro, porque com educação você não gasta. É um investimento, educação. Então, se você vir aqui e falar Ah, Bruno, eu penso em morar na Austrália, ficar permanentemente. Primeira coisa que você faz, vem. Faz um curso de inglês se você não tem inglês. Faz um curso de inglês se você tiver que melhorar o teu inglês. Ou faz um curso técnico, porque aí você sente como que é o país, como vai ser procurando emprego. Tem muita gente que vem e se dá super bem. Mas tem gente que vem e vai embora, porque não aguenta. Então, assim, eu tenho alguns vídeos que eu quero deixar aqui no card pra vocês. Um dos vídeos é Austrália nunca mais, por que as pessoas vão embora. Outro vídeo é sobre trabalho. Então, eu vou deixar uma playlist de trabalho aqui pra você que vem como estudante internacional fazer intercâmbio. Leis de trabalho na Austrália. E também o último vídeo que eu fiz sobre o salário mínimo na Austrália. É um tema bem difícil, né? É bem complicado falar sobre isso. Eu, de verdade, espero que se um dia vocês forem pra Austrália ou pra qualquer lugar no mundo buscando ter uma condição financeira ou uma qualidade de vida melhor, eu espero muito que dê certo. Mas eu acho uma loucura você largar tudo numa esperança de que vai dar certo ou confiar em mim e me mandar uma mensagem falando Bruna, você acha que eu devo fazer isso? Gente, eu não sei. Eu não sei, eu não sabia nem de mim. Imagina palpitar na vida de alguém, sabe? Quem sou eu pra falar alguma coisa? Mas espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero que tenha aberto a mente de vocês pra que ninguém faça nada por impulso, né? É muito importante não fazer nada por impulso. E é isso, gente. Espero que vocês... Eu tô até nervosa com esse vídeo porque é tão delicado, né? Mas espero que vocês realizem o sonho de vocês de verdade. E se vocês realmente pensarem em fazer o intercâmbio, o canal tem mais de 180 vídeos sobre intercâmbio. Eu vou deixar agora pra vocês como que você encontra todas as informações aqui no canal, tá bom? Se inscreve no canal, curte o vídeo se você gostou e um grande beijo. Ah, outra coisa. Posso lembrar? Não quero desencorajar ninguém. Eu só quero ser realista, tá? O meu objetivo não é desencorajar ninguém. Eu quero que realmente tudo dê certo. Mas é importante pensar em todos os pontos, tá? Um grande beijo. E aí agora fica com um videozinho de como você vai encontrar todas as informações aqui no canal. Beijo, tchau. Você sabia que o canal Brucarine tem mais de 180 vídeos sobre intercâmbio e vida na Austrália? Pois é, é só entrar na página inicial, se inscrever e descer pra ver todas as playlists. É novo no canal? Comece por aqui. Como é morar fora, Austrália primeiras impressões, mitos e verdades da Austrália, típico bairro da Austrália... Intercâmbio e dicas de inglês. Como é fazer um intercâmbio, passo a passo para tirar o visto de estudante... Tem idade pra fazer intercâmbio? E intercâmbio sem inglês pode? Cheguei na Austrália. E agora? O que não fazer na Austrália? Planos de celular na Austrália, como abrir uma conta no banco, intercâmbio gastando pouco... Tudo sobre trabalho na Austrália. Trabalhar e fazer intercâmbio, as diferenças entre trabalhar na Austrália e no Brasil, empreguete na Austrália, golpes de trabalho na Austrália... Minhas viagens pelo mundo. Então, se você gosta de viagens, tá no lugar certo. Tem praia, neve, vistas lindas, caverna, Tailândia e muita coisa sobre a Austrália. Então, se inscreve no canal pra curtir todos os vídeos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí